Eu sou solteiro, desmantelado, sou biriteiro, sou arrumado Eu sou livre, pois não dependo de ninguém Trabalho todo dia, ganho meu dinheiro Se eu ostentar, o que é que tem? O que é que tem? Só ando de carrão, ferraria avião, porque eu sou patrão Tomando uísque geladinho, com a novinha do lado eu curto sim E daí, estou na vida de solteiro, que não quero casar Prefiro gastar dinheiro, o meu negócio é ostentar Com um bolso cheio de dinheiro Eu quero só zoar, só zoar Eu sou solteiro, desmantelado, sou biriteiro, sou arrumado Eu sou livre, pois não dependo de ninguém Trabalho todo dia, ganho meu dinheiro Se eu ostentar, o que é que tem? O que é que tem? Só ando de carrão, ferraria avião, porque eu sou patrão Tomando uísque geladinho, com a novinha do lado eu curto sim E daí, estou na vida de solteiro E não quero casar, prefiro gastar dinheiro O meu negócio é ostentar, com um bolso cheio de dinheiro Eu quero só zoar, só zoar E daí, estou na vida de solteiro E não quero casar, prefiro gastar dinheiro O meu negócio é ostentar, com um bolso cheio de dinheiro Eu quero só zoar, só zoar E daí, estou na vida de sol 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 E daí, estou na vida de sol